Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, já está no ar. No município de Boca do Acre, no interior do estado, um comício de um candidato a prefeito terminou em acidente. Dez pessoas ficaram feridas durante a explosão de fogos de artifícios. Os detalhes com o Sara Lencar. É isso mesmo. De acordo com informações do comando de policiamento da cidade, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas depois de um acidente com fogos de artifício que aconteceu durante um comício do prefeito e candidato à reeleição Antônio Irã de Souza Lima, do PSD, no município de Boca do Acre, no último sábado. Como é possível ver nas imagens, os fogos faziam parte de um show pirotécnico e foram lançados antes do prefeito começar a se pronunciar. Só que as chamas atingiram os militantes que participavam do comício. Ainda de acordo com a polícia militar, as vítimas não tiveram queimaduras graves, mas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro. Os vestígios dos artefatos foram recolhidos e entregues à polícia civil, junto com as imagens registradas no momento do acidente, para ajudar nas investigações. Eu volto com você ao estúdio. CEAP evita fuga em massa de presos e Prefeitura suspende faixa azul na Zona Norte. Veja no nosso resumo de notícias. E neste domingo, a Secretaria de Administração Penitenciária evitou o que seria mais uma fuga em massa no Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174. Por volta das 5 horas da tarde, durante o procedimento de tranca do pavilhão 2, foram encontradas três celas com as grades cerradas. O pavimento abriga cerca de 120 presos. Os internos foram encaminhados a um distrito policial, onde foram indiciados por dano ao patrimônio público. Quatro amazonenses de uma mesma família morreram em um acidente de carro no quilômetro 115 da rodovia 336, no estado de Tocantins. De acordo com a polícia, a família estava em um carro Fiat Uno quando o motorista perdeu o controle, passou para a contramão e colidiu o veículo de frente com o caminhão. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações. Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Uruguaiana. Um dos ocupantes do carro, Raimundo Silva, teria ido a Tocantins prestar concurso público e a família foi buscá-lo no aeroporto. A faixa azul da Avenida Max Teixeira, na Zona Norte, está suspensa a partir de hoje. Segundo a Prefeitura, o motivo foi o grande congestionamento causado. A suspensão deve prevalecer até que novos estudos de engenharia sejam feitos no sistema viário daquela área. Apesar disso, a faixa azul continua valendo para o trecho da Torquato Tapajós e Constantino Nery. A gente muda de assunto e fala de esporte. Pela primeira vez, um campeonato de luta em pé foi realizado aqui na capital. A disputa reuniu 100 atletas no ginásio do Rio Negro Clube, no centro da cidade. Na primeira edição do evento, foram 50 combates entre lutadores de diferentes pesos das categorias masculina e feminina. Isso dá oportunidade para que os atletas que têm uma grande crescente aqui no nosso estado de lutas em pé, como o Muay Thai, o Taekwondo, que eles coloquem em prática aquilo que eles aprendem na academia. Em estreia no tatame, o Clayton levou a melhor. E foi até difícil conter a emoção. Foi sem mês de treino aí, até aprender o Muay Thai. E saiu menos com uma bala assim, para poder estar no meu primeiro campeonato. Foi muito difícil chegar até aqui, muito treino. Aí é sensação de recompensa, né? A pequena Bruna, de 12 anos, também conquistou a vitória. Mas para ela, lidar com o preconceito de mulheres na luta ainda é difícil. Alguns machistas, né? Que não acreditam no nosso potencial, mas eu estou aqui e mostrei para eles o que eu posso. Ao todo, 100 atletas participaram da competição. A próxima edição do evento deve acontecer ainda este ano. Futebol no sábado também foi dia de jogo no Clube do Trabalhador Sese. E foi no horário de almoço. Aí já viu, sobrou reclamação por causa do calor mesmo. A partida entre Manaus e Faxe terminou empatada. A partida começou com homenagem ao ex-goleiro Guanair Conceição, que morreu aos 49 anos vítima de um infarto. Ele passou pelo Nacional, pelo Rio Negro e também pelo Sul América e conquistou o respeito dos jogadores amazonenses. Um minuto de silêncio foi feito e depois a bola rolou. Sol, muito calor. É, desde que os jogos passaram a ser realizados no horário do almoço, os jogadores têm sentido e muito. Em campo, a sensação térmica chegava aos 40 graus fácil. Por isso, tanta parada para tomar água. Manaus Futebol Clube e Faxe abriram a rodada do retorno nesse sábado. Foi um jogo sem muita emoção. Poucos ataques. Muitos cartões amarelos. No primeiro tempo, o Faxe teve uma grande chance. Charles lançou para Thiago Paraná na área. E o atacante foi derrubado por Cleiton Rumin. Pênalti. Aí, Tchê combateu no canto direito, na trave. Minutos depois, Rumin de novo. Lançou para Binho, que foi derrubado. E mais um pênalti. Martoni bateu firme e abriu o placar. Manaus 1 a 0. O Faxe ainda chegou a marcar com o Charles, mas o árbitro entendeu que houve impedimento. Ah, e o Manaus também chegou a marcar com o Léo Olinda, mas o árbitro também marcou o impedimento. A partida teve muitas reclamações. O árbitro expulsou três jogadores do Manaus e marcou dois pênaltis. Aí ficou fácil para o Faxe. Conseguiu empatar no segundo tempo. Peninha recebeu na entrada da grande área, cortou o zagueiro e bateu no canto direito de Delone. Um a um. E atrapalhou bastante pelo horário do jogo. O jogo é muito desgastante, os jogadores estão desidratados. Nós que estamos aqui na torcida, estamos sentindo. E eles que estão jogando. É difícil um troço desse. O Cedoco veio hoje aí, veio um grande espetáculo. Enfrentamos uma grande equipe, né? Não vamos tirar o método do Faxe. É uma equipe forte, dedicada, bem treinada. Logo depois, teve confronto entre Rio Negro e Nacional, também no estádio do SESI. Como sempre, a torcida do Nacional estava presente, mas do lado do Rio Negro também estava animado. Lássico no gramado do SESI. O jogo começou meio violento. Muitas faltas cometidas pelos dois times. Com um ataque insistente, o Eduardo do Nacional investiu, passou para o Tragodara, que mirou no gol. Mas o goleirão não deixou passar. Falta do zagueiro do Nacional. Alain Bahia bateu, mas também não marcou. Fora! Aos 43, o Branco do Galo deu um chapéu no jogador do Nassa. Bateu preciso para o gol, mas o Rafael estava lá para defender. Já o começo do segundo tempo foi morro. Os dois tiveram chances de marcar. Mas era cada erro, viu? E o pior aconteceu aos 35, quando Eduardo do Leão da Vila e Márcio do Galo, da Praça da Saudade, foram expulsos depois de uma briga. E a tudo mais ou menos, quando aos 40 minutos, Charles pegou o passe e chutou direto no gol. E finalmente abriu o placar, né? 1 a 0 para o Nacional. E foi só nos últimos minutos que os dois times acordaram e teve muita finalização. Mas não teve jeito, né? Fim de jogo. O Nacional e o Faixe têm 16 pontos na tabela, mas é o Nassa que garantiu a liderança do Barezão, com três gols a mais no saldo. E apesar da vitória contra o Galo, o Nacional está preocupado com outra coisa. Dois jogadores se contundiram e é preciso rever o esquema tático para que o Leão da Vila não perca a liderança. Mas nós temos jogador aí para recompor no elenco, mas vamos trabalhar a semana, que é um jogo importante, quarta-feira. Fica muito difícil, porque nós jogamos dentro de um sistema com muitos atacantes e nós não temos tempo aqui para treinar. Nós jogamos quarta, recuperamos quinta, fazemos aquele bate-bola sexta e jogamos sábado. O Rio Negro segue na disputa. A estratégia é conservar os veteranos. Eu tive que substituir o Abudo e o Branco, que se desgastaram muito. E entra uma garotada aí na frente, que é o que nós temos. Mas está tudo bem, é dar sequência no trabalho e manter o Rio Negro dentro da competição. São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho